Rogério Bacalhau, bom dia, bem-vindo às Manhãs da Comercial. Está tudo pronto, não é? Tudo. Tudo pronto. Estamos neste momento a preparar tudo. Amanhã, às 18 horas, estaremos em condições para receber todas as pessoas que queiram participar nesta festa. E são muitas, são cada vez mais, não é? Sim, o ano passado tivemos cerca de 16 mil pessoas. O segundo ano do festival foi muito bom. Este ano a nossa expectativa é que ultrapassemos largamente as 20 mil pessoas. E o mais difícil é escolher entre os palcos todos, não é? É difícil porque nós temos cinco palcos espalhados pela cidade velha e, embora os espetáculos não sejam simultâneos, mas eles têm momentos simultâneos. E, portanto, é difícil estar num palco, perceber que se iniciou um espetáculo no outro e ficar, e não partir para outro palco. Mas tem que se fazer opções e a festa é mesmo... É mesmo que eu goste de ser bem. É preciso fazer opções. As ideias têm que escolher. Não pode... Vocês vão ter uma tertúlia literária e vai lá estar um tal de Ricardo Araújo Pereira. Como é que o festival estava a correr tão bem? É uma... Não sei se é uma aposta, se é um desafio, se o que é. Mas este ano temos coisas novas e uma delas são as tertúlias. Temos tertúlias políticas, tertúlias literárias, tertúlias musicais. É uma outra forma de trazer as pessoas e de pô-las de alguma forma na festa. O Ricardo é o Ricardo, mas temos outras pessoas, o José Manuel Fernandes, que lá estará também. Eu gosto de dizer isso como quem diz. O Ricardo é o Ricardo, mas depois temos pessoas respeitadas. Ricardo, se estás a ouvir, estamos a tratar-te como... Isto vai acontecer com o Ricardo Araújo Pereira, com o Carlos Vaz Marques também, não é? Exatamente. O Sr. Presidente, convido então os ouvintes da Rádio Comercial a deslogarem-se até Faro nestes dois dias e o que têm para assistir. É uma excelente opção de final de verão. Este é um espetáculo e um festival que foi concebido para encerrar ao fim e ao cabo a época festiva de verão. Temos um cartaz que eu acho que é muito aliciante, junto a aqui fado, com pop, com rock, com tudo isso. E portanto temos para todos os gostos e com artistas muito bons, reconhecidos. Essencialmente o Festival F é um festival de música portuguesa. Foi dessa forma que foi concebido e é assim que continuará a ser. É evidente que com a possibilidade de todos os anos crescer e melhorar a questão das tertúlias e tudo isso este ano é novo. Mas eu penso que se forem a Faro nestes dois dias, pelo ambiente, pelo património, pela cultura, pela gastronomia, nós vamos ter lá 20 carros de street food. E portanto, de certeza absoluta que passarão duas noites muito boas, muito agradáveis com a família. Esta é uma festa da família. Tanto podem ir com oito anos como com oitenta. E portanto, eu acho que é um desafio. Nós, felizmente, este é o terceiro ano que estamos a fazer o Festival F. O primeiro ano foi assim um teste, uma brincadeira. O segundo ano já correu muito bem e de alguma forma afirmou-se. Ganhamos um prémio, tivemos nomeação para outro. Isso para nós enche-nos de orgulho, porque não é fácil em dois anos conseguir ter esta notoriedade. E portanto, isso de alguma forma é um selo de qualidade que já habituamos quem nos procura e que vamos manter e, nesse sentido, convido toda a gente a vir ao Festival F. As bilheteiras abrem esta tarde e, portanto, a partir desta tarde, no antigo edifício do Governo Civil ou na FNAC, podem comprar bilhetes e, de certeza absoluta, que não se arrependerão. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.